Tá bom, eu fui embora, gente! Ó o cachorro, passe em trás! Sim, eu fui embora, gente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei! Eita, descurro! Eu quero um bairro! Eu quero um canso! Eu sou a preta! Eu sou o carro! AAAAAAHAHAHAHAHAHAHAHAHA SANTAMENTE! NÃO FIO LARGO! PONTANHA! CARRO! O galo se encarga muito chato Daí a morrer Daí a morrer Daí a morrer Eu primeiro Não soubendo correr O barulho E você entendeu A ver da mente Vamos a caça É Zuliu De nada Zuliu Olha a osso Jaleia Tu lhe deu a minha voz